Tudo bem, né pessoal? Vamos para mais uma videoaula. Nós estudamos os múltiplos e o nosso conteúdo é uma escada que a gente vai subir degrau por degrau. Nós vimos os múltiplos, que eles são infinitos e sempre começam pelo zero. Nós vimos o MMC, que é o cálculo do mínimo múltiplo comum, do menor número entre eles. Nós vamos ver agora os divisores de um número. Então, assim, preste bastante atenção, anote sua dúvida para a gente poder ajudar quando nós fizermos os nossos encontros, tá bom? Então, vamos lá. Divisores de um número, lembra o quê? Esse nome, divisores, lembra qual palavra? Isso mesmo, lembra a divisão. E nós temos dois tipos de divisão, não é? Vocês lembram lá no começo, quando eu falei que eram dois tipos de divisão? Uma era divisão exata e a outra era divisão inexata. Isso mesmo. Então, olha só, nos divisores, nós só vamos trabalhar com divisões exatas, com divisões que têm o resto zero. Então, preste atenção, são as divisões exatas. Só que eu tenho algumas coisas diferentes de múltiplos. Os divisores, eles começam com o número 1. Os múltiplos, a gente começava com o número 0. Os divisores, a gente começa sempre com o número 1. Tá? Então, vamos para o exemplo, para ficar mais fácil de entender. Eu quero calcular os divisores de 48. De início, eu tenho que fazer a divisão por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, até chegar ao 48. Mais tarde, na próxima videoaula, nós vamos aprender as regras dos divisores. Então, vai ser mais fácil para poder calcular. Aí, não precisa ficar calculando por 1, por 2, por 3, por 4. Tá? Não tem as regras de acentuação gráfica? É a mesma coisa com os divisores. Nós vamos ter as regras e nós vamos ter de aprender e não pode esquecer. Só que nesse primeiro momento, eu fiz de 1 por 1 para poder calcular os divisores. Então, como eu falei, começa com o número 1. 48 dividido por 1. Deu 48 e o resto, 0. Depois, eu fui para o 2. 48 dividido por 2, deu 24, com o resto, 0. Depois, eu fui para o 3. 48 dividido por 3, deu 16, com o resto, 0. 48 dividido por 4, deu 12, com o resto, 0. O 48 dividido por 5, não dá, porque sobra. Ela é inexata. Aí, eu já fui para o 48 dividido por 6, que deu 8, com o resto, 0. O 7 também não dá, porque é inexata. Então, eu fiz o 48 dividido por 8, que deu 48 dividido por 8, que deu 6, com o resto, 0. Enquanto estiver dando o resto, 0, ele faz parte do meu conjunto dos divisores. Do 8, eu fiz com o 8, eu fiz com o 9, fiz com o 9, fiz com o 10, e fiz com o 11, deu inexata. Então, eu nem preciso colocá-los. O 48 dividido por 12, deu 4, com o resto, 0. Fiz com o 13, com o 14 e com o 15, deu inexata. Aí, eu fiz com o 16, 48 dividido por 16, deu 3 e deu 0, conta exata. Depois, eu fiz 17, inexata, 18, inexata, 19, inexata, 20, inexata, 21, inexata, 22, inexata, 23, inexata. Aí, eu já fui para o 24. 48 dividido por 24, deu 2, com o resto, 0. Aí, olha a diferença de um para o outro. 25 não deu, 26 não deu, 27, 28, 29, 30, 31, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 46, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. E chegou no 48, 48, 48 dividido por 48, deu 1. Nossa, professora, dá uma trabalheira? Dá, dá. E a matemática é o que a gente precisa ter mais organização. Porque se você começar a fazer a conta daqui e for lá para o outro lado e não fizer essa sequência que eu fiz aqui, você se perde no resultado. Então, de início, os cálculos dos divisores vão ser assim. Infelizmente, se eu vou dar número alto, pode que alguém já está pensando nisso, né? Não, por enquanto não. Nós estamos começando, nós estamos treinando, tá bom? Então, a atividade que vai ter vai ser com números mais baixos, tá? Quais são os divisores de 48? Lembrando que eu coloquei aqui para vocês. Começam com o número 1, diferente dos múltiplos. Então, os divisores de 48 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. Eu simbolizo, eu simbolizo o conjunto dos divisores, com D maiúsculo. Pode ser chave ou parênteses, não tem problema, tá? Começa sempre pelo número 1, sempre. Pode ser o número 1.242.000. Então, pode ser o número 1, sempre vai ser pelo número 1. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. Acabou. Quem pode me falar o que tem de diferente dos múltiplos? Aposto que vocês já perceberam duas diferenças. A primeira diferença é que ele começa com o número 1. A segunda diferença é que os divisores, ele tem fim. Ele não é infinito igual os múltiplos. Eu não preciso usar reticências. Os divisores todos têm fim, tá bom? Como que eu sei que teve fim? Na hora que eu igualei o dividendo com o divisor. Olha só, 48 e 48. Veja o próximo exemplo. Gente, olha só. Exemplo da letra B, tá? Agora, coloquei um número baixo, né? Porque, afinal de contas, a gente está aprendendo. E tudo quando a gente está aprendendo de início, requer, assim, a gente ficar assustado, né? Mas não precisa ficar assustado. É só a gente ir fazendo aos poucos. É igual quando vocês começaram a estudar tabuada. Não foi aos poucos. Então, os divisores também nós vamos aprender aos poucos, tá? Então, vamos lá. Divisores de 12. Eu peguei o 12 dividido por 1. Por quê? Porque divisores sempre começam com o número 1. Beleza. 12 dividido por 1, deu 12. 12 dividido por 2, deu 6. 12 dividido por 3, deu 4. 12 dividido por 4, deu 3. 12 dividido por 5, não deu exato. 12 dividido por 6, deu 2. Fiz 12 dividido por 7, por 8, por 9, por 10 e por 11. Todas deram o quê mesmo? Isso. Inexata. E 12 dividido por 12, que deu 1. No começo, quando vocês forem fazer, circule para poder ser mais fácil de orientar e não confundir, colocar o número do quociente, tá? Então, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Nós começamos os divisores sempre pelo número? Isso, pelo número 1. Letra D de divisores. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Acabou. Os divisores, eu não posso esquecer. Começam com o número 1 e eles têm fim. E eles terminam sempre com qual número? O número que a gente está procurando. Quanto igual a dividendo e divisor. Olha uma coisa que vocês podem sempre lembrar. Eu estou procurando o quê? Eu estou procurando os divisores. Por isso que eu tenho de marcar aqui. Vocês lembram dos termos da divisão? Isso. É isso mesmo. Dividendo, divisor, quociente e resto. Por isso que eu estou circulando o número 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Porque eles são divisores. Dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo, divisor, quociente e resto.